Oi, pingo de leite! Hoje eu vou te ensinar a fazer esse cutlose que tá incrível e eu usei só melu e produtos da Shiglap. E bora começar a nossa make. Eu já tava com a pele hidratada, mas eu pensei que eu poderia ter usado, depois que eu terminei o vídeo, né, que eu poderia ter usado o serum da melu, mas fica pra próxima, tá? Então, como eu já tô com a pele preparada, eu já vou usando a base. Eu usei as duas pra vocês verem a textura, tá? E as cores. Eu tenho essa que ela tem a textura mais levinha na cor chocolate 1, que ela tem o subtom certinho da minha pele, vocês podem ver que ela é bem amareladinha. E essa da embalagem mais branquinha, ela é do tom da minha pele, ela é marronzinha, mas o subtom dela é mais neutro, tá vendo? Então, acaba que não dá tão certo nenhuma das duas, então eu resolvi misturar. Primeira vez que eu resolvi misturar as duas e eu gostei demais da textura, gente! Fica muito bonito! Fica um acabamento, assim, mais... uma cobertura mais alta, sabe? Mas fica muito bonito a textura delas, fica incrível a mistura das duas. A da embalagem rosinha, ela tem um acabamento mais leve, assim, e mais vicioso. E a da embalagem branca, ela é bem reboco, assim, sabe? Um acabamento bem mate. Então, misturei as duas, deu super certo, deu um match, sabe? Eu adorei. Aí eu fiz uma misturinha ali do outro lado também, só que eu acabei que chuchei base demais no rosto. Ficou parecendo uma argamassa, mas tudo bem. Não repitam isso em casa, crianças, apliquem menos base. Não tem necessidade de aplicar tanto produto, tá? É que eu me empolguei mesmo e tá aqui ali na pele. O certo é fazer a misturinha na plaquinha ou em algum lugar antes, porque aí a gente não usa tanto produto, né? Mas eu fui meio que ali fazendo e testando, enfim, né? A vida é curta demais pra gente usar a plaquinha. Vamos chuchar na cara e misturar na cara mesmo. Fui ali aplicando, então, a base com a esponjinha. Ainda bem que eu apliquei com a esponja. Imagina se fosse o pincel. Ia tá uma cobertura muito mais alta do que essa, gente. Olha isso, olha esse reboco. Mas gostei demais da mistura das bases. Ficou surreal, amei o acabamento. E ficou a pele mais sequinha, tá? Aí, pra iluminar, vou usar o corretivo da Melu. Essa cor, ela é super clarinha pra minha pele. Então, eu aplico só ali no quentinho do olho. E como minha pele já tá super coberta, eu não tenho nem necessidade de cobrir mais nada com corretivo, né? É só pra iluminar mesmo. Então, por isso que eu usei já esse daí. Que ele é maravilhoso, ele tem uma cobertura mais leve. Não ia acrescentar mais nada de cobertura na pele, que já tava super coberta, né? Enfim, fui esfumando ali com a esponjinha. Já passei na pálpebra também pra iluminar e já dar uma cobertura também ali pra sombra, preparar pra sombra, que eu vou ver depois, né? Ai, gente, eu tô super fanha. Tô com o nariz meio trancado ainda, porque eu tô com rinite, sinusite, tudo atacada. Mas passo bem, tá? E eu não vou deixar de fazer vídeo, porque eu tô com a voz assim. Vocês que lutem com a minha voz fanha, né? Enfim, vamos pro contorninho desse rosto. Essa paleta, ela é lançamento, né? Eu comprei ela esses dias, e como vocês podem ver, o Apolo já socou os dedos nela. Ele é viciado, assim, ele é apaixonado pelos produtos da Melu. O Apolo é meu filho, gente. Pra quem ainda não sabe, né? E ele é fascinado pelos produtos da Melu. Ele vê, ele já sabe. E aí, essa paleta, ele pegou, que eu não vi, e acabou socando os dedinhos. Mas, enfim. Essa paleta, ela é de blush e iluminadores. Mas essa cor aí, de blush, ela é mais marronzinha. Então, eu consigo usar de contorno. E aí, essa cor mais rosadinha, usei de blush na pele, tá? E, por sinal, que blush bonito, né? Meu Deus do céu, gente. Lindíssimo. Ó, dei uma coradinha ali no rosto. Ficou a coisa mais linda. Ah, eu sou apaixonada pelos produtos da Melu, de verdade. Aí, eu vou usar o Shining Bomb, que é um iluminador. Esse é na cor Apple Pie. Ele é lançamento, ele é bem recente. Acho que não tem nenhum mês que lançaram. Tem várias cores. Ele tem aí, tipo, essas listrinhas, sabe? É tudo super cheirosinho. E aí, dá pra você escolher qual você quer. Se você quer iluminador um pouquinho mais claro, pega as partes de cima, os primeiros. Se você quer mais dourado, escuro, bronzer, pega pra parte de baixo, sabe? Enfim, dá pra usar de sombra, dá pra usar na pele. Brilha demais, não precisa nem falar, né? Vocês estão vendo aí. Brilha pra caramba. E ele não é cremoso, né? Ele tem a textura mais compacta e em pó. Ao contrário dos outros iluminadores da Melu, que são cremosos, né? Aqueles redondinhos. Esse daí é sensacional. Queria outras cores. Fui buscar uma encomenda que o correio tinha chamado. Gente, chegou... Ai, meu Deus. Chegou um recebido tão lindo. Meu Deus do céu, gente. É a coisa mais linda. Eu vou trazer vídeo no canal desses produtos que chegaram. É só assim, ó. Incrível, tá? É de uma marca gringa. Eu vou trazer vídeo aqui pra vocês, tá? Fica aí um spoiler. Voltando pra nossa make, vou selar a pele com o pó da Melu. Esse pó na cor 3, pó solto, tá? Ele é bem fininho e eu amei que tem cores marronzinhas esse pó, sabe? Então ele dá certo pra nossa pele, sabe? Pra pele negra, gente. Ele vai selar e ele sela muito bem. E ele não deixa a pele esbranquiçada nem a cinzentada. Só é incrível, né? Eu amei demais. E ele é super cheirosinho, tá? Até mostrei aí na tampinha pra vocês verem que ele é bem marronzinho. Meu, pó é incrível. Sério, se você tem pele negra, tem dificuldade de achar pó. Os pós que você usa, geralmente, sei lá, tá cinzentando. Você acha que tá estragando sua make. Use esse pó, tá bom? Use esse da Melu. E se eu não me engano, ele tem uma cor mais escura que essa, tá? Não tenho certeza, mas se eu não me engano, tem. Aí, então, tem demais peles negras, tá? Vou selar ali a pele com a bruma da Melu, que ela já é maravilhosa. Eu viro e mexo, pareço com ela aqui, né? Bem cheirosinha. E aí, já vamos pro nosso olho, né? Agora eu vou começar a usar os produtos da She Glam. Vou usar essa paleta... É... Como eu não... Eu tô tentando enxergar daqui que tá bem pequenininho. É Thin Within, da She Glam, da Shein. Foi uma das primeiras compras que eu fiz lá, gente. E que paleta, hein? Pelo amor de Deus, gente. Tem glitter prensado. Tem... Quatro glitters prensados. E acho que são quatro sombras cintilantes. Eu não tenho certeza. É, acho que isso... Meu Deus do céu, gente. Mas que paleta incrível, incrível. Eu fiz... Peguei no dedo ali, rapidinho, só pra mostrar pra vocês, tá? Pra quem ainda não tinha visto. Eu já até tinha mostrado ela lá no meu Instagram. A gente tinha feito uma make, mas como eu não mostrei aqui ainda, Então, por isso que eu tô dando mais ênfase e mostrando de novo, tá? De pertinho. Gente, vale cada centavo. Nem é caro, sabe? E a qualidade dessa paleta é um negócio surreal. Vocês vão ver que eu vou fazer a make com ela. Vocês vão ver que eu vou provar que ela é maravilhosa. Preparei a pálpebra com o mesmo corretivo que eu usei no olho, tá? Oh, não. Perdão. Que eu usei na pele, pra iluminar. Mesmo corretivo da Melu. Apliquei a lirinha na pálpebra. Na pálpebra, dei uma esfumadinha com a esponjinha. Ele é mais clarinho. E como a gente vai usar sombras coloridas, Eu queria que essa pálpebra ficasse mais clarinha. Pra sombras destacarem bem, tá? Vou começar usando essa sombra roxa, Que é a mais escura, assim, da paleta, né? Ela é uma sombra opaca. Peguei com esse pincelzinho, Que ele é mais... Ele não é um... Chega a ser um pincel, mas ele é fofinho, sabe? Muito bom pra depositar sombra. E ele é mais bicudinho, assim. Maravilhoso esse formato de pincel. Olha a pigmentação dessa sombra. Gente, a sombra não mancha. Sombra roxa. Não manchar é muito difícil. Ainda mais por ser uma paleta que não é cara, sabe? Gente, do céu. Que sombra maravilhosa. Ela é super macia. Ela não é esfarelenta. Não fica esfarelando na pele, sabe? Nem na paleta. Nossa, ela entrega, assim. O que você quer, ela entrega, sabe? Ela te permite fazer o que você precisa fazer ali na sua make e ponto. Ai, gente. Coisa mais linda. Resolvi a técnica de pálpebra luz. De cut luz, na verdade. Porque assim eu consigo usar mais sombras. Mais produtos, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa técnica. Vou marcando ali o olho todo, né? A volta ali do meu olho. Com a sombra roxa, deposito bastante pra ficar bem intensa mesmo, tá? E deixo meio limpo, tá? Porque vai ser onde a gente vai fazer o recorte. Vou pegar a sombra rosa. Que ela é bem pigmentada. Também pigmentadíssima. E vou botar ali na bordinha do roxo, tá? Da sombra roxa. Pra ir criando uma transição ali, tá? Sombra bem pigmentada também. Maravilhosa. Olha, as sombras se funcionam assim, sabe? Entre si não mancha. Esfuma. É sensacional, gente. Sensacional. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer maquiagem. Principalmente quando tá começando e não sabe tanto, né? E acha que assim, o problema é a gente. Que é o pincel. Mas às vezes é só a sombra, gente. Que não é boa, tá? Que tem sombra que dificulta mesmo. Tem sombra que você tem que ter jeito de trabalhar. Pra ela funcionar bem, sabe? Essas daí não. Elas te permitem fazer o que você precisar fazer, sabe? Só resumindo. É isso. Aí agora eu vou pegar essa sombra amarelinha. Que ela é a mais xoxa, assim, da paleta. Porque amarela é um negócio difícil, né? Ela é a mais xoxinha, assim, ó. Pode ver que ela dá um pouquinho mais de trabalho pra pigmentar. Mas aí tem que depositar várias vezes pra ela aparecer, sabe? Mas amarelo de paleta é difícil ter amarelo que é muito pigmentado. Tem as exceções, né? Eu tenho uma paleta da Be Perfect. Aquela grandona colorida. A Carnival. E o amarelo é muito xoxo, gente. Muito xoxo. E é uma paleta importada. Ela é cara. E mesmo assim o amarelo não entrega. Então vamos dar uma relevância, né? Vamos relevar esse amarelo aí ser mais ou menos. Vou esfumando ali entre as transições. Pra não ficar marcação. Pra ficar bem bonito. E agora a gente vai fazer o recorte do nosso cutlose, tá? Vou usar o mesmo corretivo da Ruby Rose. A mão tá bem limpa. Graças a Deus, né? Claro. E aí... Vou pegar um pincelzinho. Língua de gato. Bem piquitico. Tá? Pego bastante corretivo dos dois lados do pincel. Eu deixo ele achatadinho. E aí eu começo carimbando ali, ó. O meio. Essa parte que a gente deixou limpinha do olho. Pra ir recortando, tá? Por isso que eu deixei a sombra roxa bem intensa. Porque eu ia fazer um recorte ali em cima. E ela ia meio que sumir, tá? Então por isso que eu fiz isso. Aí eu vou dando carimbadinhas ali, ó. Contornando. Seguindo um formatinho. Como se fosse uma meia lua, né? Antes de terminar os cantinhos do olho e cantinho interno. Eu paro esse recorte, tá? Vou só carimbando. Não precisa socar muito produto ali, tá? Não tem necessidade de ter muito corretivo, não. É só pra ir fazendo uma limpeza. Até porque a gente já vai tirar esse corretivo, tá? Ele não vai ficar aí, não. É muita quantidade de corretivo. É só pra fazer o recorte mesmo. Só pra limpar as sombras que estavam ali. Porque eu preciso desse meio do olho limpo. Pra eu aplicar outra coisa, tá? Aí já tinha adiantado do outro lado, ó. Vou fazer agora desse com vocês. Vou pegar agora um pincel fofão. E eu vou tirar o excesso de corretivo, tá vendo? Passei ali na pálpebra. Tiro na toalha mesmo. Várias vezes eu faço isso, tá? E cuidado pra não perder o formatinho. Pra ficar bonito, tá bom? Do recorte. Aproveito e já vou meio que esfumando ali as bordinhas, tá vendo? De fora pra dentro. Porque assim a gente já vai criando uma transição das sombras. Não fica marcado. E fica com um acabamento bem profissional, tá? Fazer isso. Por isso que a gente não pode ter excesso de corretivo aí nessa hora. Porque senão atrapalha e vira uma sopa, tá? Eu tinha muita dificuldade de fazer cutlose. Muita. Eu já fiz muito cutlose errado, gente. Mas entender que aos poucos fazer por partes funciona. Então faz aos poucos, tá bom? Faz uma parte cada vez com calma. E vai treinando que dá tudo certo. Vou selar o meio com pó compacto. Eu poderia selar com qualquer outra sombra da paleta. Mas eu vou usar outro produto. Então por isso que eu estou selando com o pó compacto. Que ele é super neutro, assim. E só pra ficar sequinha essa área, tá? Sempre que você usar corretivo pra fazer um recorte ou qualquer coisa. Sele e não deixa de selar, tá bom? Passa um pó compacto, pó solto, qualquer coisa. Mas se ela não deixa de selar pra não ficar carimbando. E perder o formato da sua make ficar feio, tá? Vou dar o acabamento ali no finalzinho com a sombra roxa mesmo, tá vendo? Eu volto com ela ali, ó. Nos cantinhos interno e externo. Peguei mais sombra mesmo, tá? E aí eu deixo mais intenso nos cantos, né? E aí com a sujeirinha eu vou levando levemente ali pro centro do olho. Pra criar um degradê bonito, tá? E aí pra dar, reforçar esse acabamento. Peguei esse pincel mais vassourinha. E vou dar uma esfumadinha ali na bordinha, tá? Sem segredo, não tem sombra aí nesse pincel. Eu só tô esfumando pra tirar as marcações mesmo pra ficar bonito. Agora nós vamos pra estrela dessa make, gente. Ai, meu Deus, que produto maravilhoso. Essa é a sombra jelly. É um glitter jelly, na verdade. Da She Glam. Tem de outras cores também, tá? Mas eu quis pegar essa cor roxinha. Gente, eu até baixei a luz pra vocês verem. Mas esse negócio reflete. E assim, um brilho roxo. Tão lindo. Nossa Senhora, é muito lindo, gente. Eu nunca tinha usado essas sombras, nem nessa textura. Foi a primeira vez que eu usei. E, nossa, ele é muito bonito. E ainda bem que eu selei. Porque ele não dá bom em cima de pele molhada. Em cima de corretivo, tá? Se você for usar esse tipo de sombra, sela antes, tá bom? A sua pele ou a sua pálpebra. E depois você passa a sua sombra jelly. Porque se você não selar, ele mistura. Porque é uma sombra molinha. Ela é aquosa, né? Dá a impressão que mistura. Gente, vira uma sopa. Vocês vão ver que eu fiz uma besteirinha aí. Vocês vão reparar, tá bom? Olha isso, gente. Que glitter lindo. Nossa, belíssimo. Aí, pra baixo, pra linha d'água. Eu vou passar essa lapiseira retrátil da Contém o Grama. Que ela é rosinha. Bem macia, bem pigmentada. Já tinha até usado em outra make aqui com vocês no canal, né? Passa ali na linha d'água. Vou repetir na parte de baixo as mesmas sombras que eu usei na parte de cima e na mesma ordem, tá? Então, ali, rente ao cílio, né? Da parte de baixo, eu vou usar a sombra roxa. E aí, depois, vou usar a sombra rosa, tá? Um pincel piquitico pra ajudar com isso. E aí, eu vou juntando. Começo a unir com o esfumado da parte de cima, tá bom? Passa a rosa ali na bordinha do roxo. E finalizo com o amarelo, igualzinho na parte de cima. E aí, eu já uno o esfumado ali, tá vendo? Pra ficar arredondadinho. Pra gente continuar com esse formato arredondado. Foi nessa hora, gente. Eu passei a sombra de hélio ali embaixo da sobrancelha pra iluminar. Ia ficar super bonito se eu tivesse selado com pó compacto antes. A pele tava molhada ali ainda de corretivo. Virou meio uma meleca, mas não tinha muito o que fazer. Eu não queria arriscar de sujar o olho, de manchar o olho. Então, deixei. Porque é pra vídeo. Mas, vocês já estão passando a dica, Célia, a pele antes, tá bom? Enfim, vou finalizar passando a máscara de cílios. Essa é a máscara da Melu. Que vocês já estão mais do que acostumados de ver usando ela aqui, né? Passa bastante na parte de cima, na parte de baixo também. Cola um cílios postiço bem grandão. E no formato arredondadinho também. Pra seguir esse formato. Pra gente não perder o formato arredondadinho do olho, né? Do esfumado. E na boca eu vou usar esse lipgloss na cor pretzel da Melu. Que ele é um rosado, assim. Um rosa fechado. Bem bonito, assim, sabe? Ele é docinho. E ele é bem brilhante. Gente, que lipgloss lindo. Ele é lindo, assim. Não tenho o que dizer. Ele é um nude lindo, sabe? Ele vai bem em pele clarinha, em pele negra. A Melu só tá, assim... Merece dominar o mercado, porque... É sensacional. Os produtos são sensacionais. E ficou assim o nosso Cutiluz. Usando Melu e Shiglam. Me contem nos comentários o que vocês acharam dos produtos, tá bom? O que vocês acharam da Make? Comenta aqui. Deixa o seu joinha, que ele é muito importante pro titia, tá bom? Deixa o seu joinha. E não esquece também de se inscrever aqui no canal. Que eu quero ver você aqui no próximo vídeo. E no próximo, e no próximo, tá bom? Você é muito importante. Um beijo, meu pingo de leite. E até a próxima. Tchau, tchau.